Fala meus amigos, dia 29 de janeiro de 2021, nós aqui no canal Milhão costumamos falar sobre bolsa de valores e investimentos em renda variável, mas hoje vamos abrir a sessão para falar de economia e falar principalmente de IGPM, que é o índice geral de preços mercado divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ok? Meu nome é Roberto Fernandes e essa é a sua primeira vez aqui no canal, pedimos para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, sempre tem vídeos novos aqui, diariamente temos vídeos novos. E o que chamou a atenção de ontem para hoje foi a divulgação do novo IGPM do mês de janeiro, que desta vez subiu 2,51%. Por que chama a atenção meus amigos? Porque em dezembro esse índice havia subido apenas 0,48%. Para que é usado a IGPM, o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas? Principalmente para a correção de contratos de aluguel. Vejam só que no ano passado, em janeiro de 2020, frente a janeiro de 2019, o aumento do IGPM foi de apenas 7,8%. Agora o acumulado entre janeiro de 2021 com base em janeiro de 2020 já ultrapassa 25%. Preste atenção se você mora de aluguel, 25,7% de possibilidade de reajuste se você tem contrato de aluguel que vence agora no mês de fevereiro. Praticamente o IGPM foi multiplicado por 4 no último ano. E também o IGPM é utilizado para correção de tarifas públicas, como por exemplo, água, luz e telefonia. Então, cada vez mais importante você se inteirar com relação a esses índices e também se inteirar com relação à educação financeira, ok? Preste atenção porque inflação, meus amigos, corrói o poder de compra de vocês. Cada vez que os índices estão subindo, pode ter certeza que o teu poder de compra vai diminuir. Ou seja, você terá que utilizar mais dinheiro para comprar o mesmo bem. Nesse vídeo aqui vamos passar pelos principais índices, vamos passar pelo IGPM do mês de janeiro, o Índice Geral de Preços Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E além disso vamos falar de INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil para os amigos que estão construindo. Prestem atenção então. E também vamos falar de IPA, que é o Índice de Produtor Amplo, que leva em consideração as matérias-primas dos bens que nós compramos. Então, fique até o final desse vídeo aqui porque de fato é um alerta a você. A inflação está chegando aí, você precisa começar a se inteirar com relação à educação financeira e com relação aos índices de inflação para buscar investimentos mais atrativos ou mesmo que protejam o seu capital, ok? Então o vídeo de hoje é sobre inflação, sobre IGPM principalmente. Dados do mês de janeiro da FGV apontam que subiu praticamente quatro vezes com relação ao mesmo período do ano passado. Está acendendo o sinal amarelo para vermelho, meus amigos. Prestem atenção então. Vamos para o vídeo, galera. 29 de janeiro de 2021, quero começar este vídeo fazendo uma pergunta para você, amigo do canal Milhão. Você sabe o que significa inflação? Inflação significa perda de poder aquisitivo do seu dinheiro. Cada vez você precisa de uma quantia maior de dinheiro para comprar o mesmo bem. Por que estamos falando de inflação hoje? Porque existem rumores cada vez mais fortes do retorno de meses de inflação, pelo menos neste período instável com que a população brasileira vem convivendo, fruto da pandemia. Vejam só, eu vou compartilhar com vocês essa notícia que saiu no Jornal do Brasil de ontem, 28 de janeiro. Prestem atenção sobre a inflação nos aluguéis. Tem muita gente que mora de aluguel. Prestem atenção então nesta notícia que saiu ontem no Jornal do Brasil. O título é IGPM, que é a taxa que corrige os contratos de aluguel, sobe 2,58% em janeiro. Em 12 meses, o índice acumula alta de 25,71% IGPM. Em janeiro de 2020, o índice havia subido 0,48% e acumulava alta de 7,8% em 12 meses. Então, aqui já dá para tirar uma conclusão. Este índice de inflação de nome IGPM foi multiplicado por 3 do ano passado para este ano aqui. Pergunta que eu tenho para você. O seu salário foi multiplicado por 3 de janeiro de 2020 a janeiro de 2021? Então, começa a prestar atenção. O índice geral de preços, mercado e IGPM subiu 2,58% em janeiro deste ano. Percentual superior ao apurado em dezembro, quando havia apresentado taxa de 0,96%. Então, comparando-se o valor de janeiro de 2021, 2,58% com dezembro, 0,96%, que é aproximadamente 1% de inflação, nós temos praticamente uma vez e meio inflação a mais no índice IGPM. Vamos continuando. Em 12 meses, o índice acumula alta de 25,71%. Em janeiro de 2020, o índice havia subido 0,48% e acumulava alta de 7,81% em 12 meses. Isso significa o quê? Se você tem um contrato de aluguel que vence em fevereiro, o teu aluguel vai ser reajustado, ou pelo menos poderá ser reajustado, pelo proprietário do imóvel, 25,7%. Abre aspas. Impulsionado especialmente pelos aumentos nos preços de commodities e de combustíveis, a taxa do IPA voltou a acelerar e influenciou destacadamente o resultado do IGPM. IPA é o índice de preços ao produtor amplo. A variação apresentada pelo minério de ferro, 4,34% para 22,87%, foi a maior influência positiva do índice ao produtor, que registrou alta de 3,38%. A maior taxa de variação desde novembro de 2020, quando havia subido 4,26%. Agora falando um pouco sobre o IPA, que é o índice de preços ao produtor amplo. O IPA subiu 3,38% em janeiro, antes 0,9% em dezembro, ou seja, é o segundo índice que apresentou alta entre um mês e outro. E o índice de preços ao produtor amplo, o IPA, ele é subdividido em estágios. Vejam só este parágrafo aqui. O estágio das matérias-primas brutas, que são utilizadas para a confecção dos produtos que nós compramos no supermercado, subiu 5,86% em janeiro, após queda de 0,74% em dezembro. Contribuíram para o avanço da taxa do grupo os seguintes itens. Minério de ferro, soja em grão, milho em grão. Então, você pensa em comprar uma casa, está pensando em financiar um apartamento? Então, preste atenção no índice nacional de custo da construção INCC, porque todos os insumos utilizados para a construção civil possuem reajustes baseados no índice nacional de custo da construção INCC. O índice nacional de custo da construção INCC subiu 0,93% em janeiro de 2021, antes 0,88% no mês anterior. Os três grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações na passagem de dezembro para janeiro. Dentro do INCC, chamaram a atenção os serviços que apresentaram uma alta percentual de 0,1%, partiram de 0,38% em dezembro para um aumento de 0,48% em janeiro, e mão de obra que subiu de 0,06% de dezembro para 0,61% em janeiro. Então, multiplicou por 10 praticamente. Sobre o IGPM, vamos voltar a falar do IGPM, que é o Índice Geral de Preços. O IGPM é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador foi concebido no final dos anos 40, 1940, para ser uma medida abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades, como também etapas distintas do processo produtivo. Dessa forma, o IGP é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, englobando seus principais setores. O IGP possui três versões com coletas de preços em cadeada. O IGP-10, com base nos preços apurados dos dias 11 do mês anterior ao dia 10 do mês da coleta. O IGP-DI, entre os dias 1 e 30 de cada mês. E o mais popular deles, que é o Índice Geral de Preços IGPM Mercado, ou simplesmente IGPM, que apura informações sobre a variação de preços do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de coleta. Hoje estamos no dia 29, então, para efeito de apuração do mês de janeiro, considerou-se, então, dados estatísticos até o dia 20 de janeiro. E vale lembrar também que o IGPM é utilizado amplamente na fórmula paramétrica de reajustes, também de tarifas públicas, como energia elétrica, água e telefonia, em contratos de aluguéis e em contratos de prestação de serviços. Então, qual o objetivo de compartilhar uma notícia desse porte com vocês? Que vocês têm que começar a ficar muito espertos com relação à inflação que vem por aí. Aliás, já está batendo as nossas portas. Inflação significa perda do poder de compra. O seu dinheiro vale cada vez menos, e você precisa cada vez mais de dinheiro para comprar o mesmo item. Então, o importante é saber investir neste momento e não deixar o seu dinheiro simplesmente na poupança, porque a poupança, de fato, é o investimento mais tradicional e mais utilizado pelo investidor brasileiro. Tem outras variantes de renda fixa que, de repente, são mais atrativas com relação à proteção do seu capital frente à inflação. Inflação, então, tem acelerado mês a mês, a gente está percebendo isso, não tem rumores de uma solução rápida para a pandemia, então, o cenário não é dos melhores para o nosso país. O mundo mudou, está mudando, o ritmo da música está mudando, você não percebeu ainda que o ritmo da música mudou? Então, você tem que dançar conforme a música, ok? Gratidão pela presença de vocês. Se não são inscritos no canal Milhão, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e permaneça conosco no dia a dia, ok? Proteja-se, amigo!